Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Deus. Quero agradecer a Ti pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que estão unidos neste momento em oração a Ti. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada família, cada lar representado, Senhor. E quero agradecer ao Senhor pelos livramentos, por tudo que o Senhor já tem feito, que o Senhor já tem realizado, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, que cuida com muito carinho, com muito amor. E eu quero colocar as famílias, Senhor, diante de Ti, que é um projeto do Senhor. Eu coloco o Senhor para que o Senhor venha estar, Pai querido, fortalecendo, para que o Senhor venha estar, Senhor da glória, abençoando, Pai, transbordando, Senhor, com as Tuas bênçãos. Senhor, tudo aquilo que tentou, de alguma forma, Pai, querer desestruturar esta família, querer trazer tristeza, preocupação, desentendimento. Senhor, eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar frustrando todos os planos do inimigo, tudo aquilo que veio, Senhor, para querer, Pai, detonar, Senhor. Pai querido, eu coloco diante do Senhor aquilo que veio para querer esfriar o amor, Pai, o respeito, Senhor. Eu coloco diante de Ti. Eu coloco, Senhor amado, esta mãe que está aflita, que está preocupada, que está angustiada por causa do Seu filho, Senhor. Por causa da Sua filha, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, Deus, para que o Senhor venha estar dando graça, para que o Senhor venha estar dando sabedoria à Tua filha. Toca no coração, Senhor amado, deste jovem, deste adolescente, que está rebelde, que está desobediente. Eu coloco diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha estar tocando nesta mente, neste coração, para que sejam jovens, para que sejam filhos e filhas, Senhor, gratos, Senhor. Oh, Pai, coloco diante do Senhor que venham trazer alegria para os Seus pais, e não preocupação, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor amado, desse esposo, Senhor. Pai querido, eu coloco diante de Ti, eu coloco para que o Senhor venha estar tocando, Senhor, na mente, Senhor, deste homem, para que o Senhor venha estar libertando do vício, Senhor, do álcool, de tudo aquilo que não é de Ti, Senhor, que a Tua filha tem clamado, tem colocado diante do Senhor, Pai. E eu coloco diante de Ti para que o Senhor venha estar abençoando. Eu coloco diante de Ti, Pai, pessoas que estão desempregadas, Senhor. Eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha estar abençoando, Pai. Abre as portas, Senhor. Tira todo impedimento, toda barreira, toda dificuldade. Vai confirmando, Senhor, a bênção financeira, a estabilidade financeira para os Teus filhos, Senhor, porque estão passando por constrangimentos, estão dependendo de familiares, de amigos, Senhor. E eu coloco diante do Senhor essas entrevistas que já foram feitas, ou que vão ser feitas, eu coloco diante de Ti, Senhor. Pai querido, abençoa, Pai. Vai tocando, Deus. Abre a porta, Senhor. Abre essa porta de emprego, Deus. Senhor, para este jovem, para esta jovem, Senhor, que se formaram, concluíram a faculdade, não estão conseguindo, Senhor. Pai querido, o emprego na área em que eles se formaram. Mas eu peço a Ti, Pai, para que o Senhor venha estar tirando todo impedimento, para que eles possam ter, Senhor, essa realização profissional. Porque, Senhor, da glória, foram anos de estudos, Senhor. E chegou a hora deles colherem os frutos. E eu coloco diante do Senhor. Coloco diante de Ti pessoas que se encontram endividadas. Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Dá graça ao Teu filho, à Tua filha, para que eles possam estar quitando as suas dívidas, da sabedoria nessa administração. Senhor, eu coloco diante de Ti. Coloco diante do Senhor, Pai amado, pessoas que se encontram enfermas, acamadas, hospitalizadas. Tem misericórdia. E eu clamo pela cura, Senhor. Pai querido, toca, Pai, em cada órgão, no intestino, no coração, nos rins, nos pulmões, nas articulações, na coluna, Senhor. Nos ossos, Pai. Eu clamo pela cura, Pai. Os Teus filhos que sentem fortes dores, que têm dificuldade para andar, para se locomover, têm dificuldade para respirar, Senhor. Senhor, enfermidade na visão, na audição. E eu clamo pela cura, Senhor. Pessoas que sofrem, Senhor, de diabetes, Senhor. E eu clamo, Pai, para que venha a estar regularizando essa gregose. Pessoas que sofrem de pressão alta. Senhor, eu coloco diante do Senhor, pessoas que sentem fortes dores de cabeça. Pessoas que estão fazendo tratamentos, Senhor, e não estão vendo o resultado, Senhor. Estão tomando vários medicamentos. E eu clamo ao Senhor, Deus, pela cura, Pai. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos. E eu clamo ao Senhor, que o Senhor é um Deus de milagres. E eu clamo por um milagre, Senhor. Pai, que eles só têm poder para reverter esse quadro, Pai. Porque Tu és o médico dos médicos. E eu clamo ao Senhor. Pessoas que estão fazendo tratamento, Senhor, de quimioterapia. Senhor, pessoas que estão passando por um processo tão delicado, Senhor. E eu clamo ao Senhor, Deus, porque Tu és o autor da vida. E eu coloco diante de Ti pessoas que estão sofrendo de depressão. Pessoas que estão sofrendo, Senhor, da glória de síndrome do pânico. De ansiedade, Senhor. Pessoas que não estão conseguindo dormir, Senhor. Estão com insônia, Pai. Transtorno bipolar. E eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Senhor venha estar tocando nesta mente, neste coração. e transbordando, Pai, com a Tua paz, com a Tua alegria, Senhor. Pai, querido, pessoas que não têm esperança, Senhor, que tiveram desejo até de tirar a própria vida, Senhor. Não permita, Senhor. Toca nesta mente, Senhor. Porque esses pensamentos não são seus, Senhor. Mas que o Senhor venha estar tocando nesta mente. Que o Senhor venha estar tocando neste coração. Alegrando este coração, Senhor. Tirando todo o desânimo, Senhor. Toda a frustração. Senhor, e eu coloco diante de Ti pessoas que se sentem humilhadas, que estão sendo humilhadas em um ambiente de trabalho. Até mesmo em um ambiente familiar. Tem misericórdia. Pessoas que estão sendo desprezadas, Senhor. Rejeitadas, Pai. E eu coloco diante do Senhor essa situação, Pai. Para que o Senhor possa estar abençoando, guardando os Teus filhos, Senhor. Eu coloco diante de Ti pessoas que estão sofrendo perseguições em um ambiente de trabalho. Senhor, tem misericórdia com essa pessoa que se levantou contra o Teu filho, contra a Tua filha, Senhor. Por causa de inveja, Senhor. Está repreendida em nome de Jesus. E eu coloco essa situação diante do Senhor, Pai. Pessoas que estão sofrendo injustiça, Senhor. E eu coloco diante de Ti e clamo ao Senhor, Pai. Pessoas que estão com causa na justiça. E eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor venha estar dando vitória aos Teus filhos. E eu clamo ao Senhor, Pai. Pessoas, Pai, que estão passando um momento delicado porque perdeu um ente querido. Tem misericórdia, Senhor, desta família que está enlutada. Só o Senhor para consolar, Senhor, para confortar esses corações desse momento, Pai. E eu coloco diante do Senhor, Deus, para que seja feita, Senhor, a Sua vontade. Todavia, Pai, seja feita a Sua vontade. Seja grandemente abençoada, seja grandemente abençoado no nome do Senhor Jesus.